E olha só, gente, Três Lagoas vai sediar no início agora do próximo mês, na próxima semana já, mais um evento de montão bike. Eu conversei com o organizador do evento que deu mais detalhes. Bom, esse é um evento em parceria com a Integra Costa Leste, juntamente com a Prefeitura de Três Lagoas. Esse é um desafio bem diferente, é seis horas de MTB. O atleta pode correr individual, em duplo ou em quarteto, então ele pode montar a equipe dele, ganha quem faz o maior número de votos, dividido em suas categorias. Dia dois a gente vai fazer a entrega do kit, do atleta, junto com o KIDS aqui, que a gente está esperando mais de 250 crianças para esse evento. E no dia três é a etapa adulta, são mais de 300 atletas disputando aqui dentro do circuito de 14 KMs, que a gente vai fazer, e utilizando esse lindo balneário municipal de Três Lagoas aqui. E aqui inclusive vai ter toda uma programação, show... Isso, a gente vai estar junto com a atividade que a Secretaria de Turismo monta, que é o Tardezinha, então a gente vai ter shows culturais, a gente vai ter praça de alimentação e mais atividade esportiva do MTB aqui. Esse era um evento que já era para ter acontecido, foi adiado a data, teve uma mudança? Isso. Nos meses passados a gente mudou o que estava em meio ao temporal, chuvas, né? Então muitos atletas ficaram com medo de vir, porque muitas cidades estavam tendo temporais, e a gente decidiu mudar para essa data final do ano aí, em dezembro, para fechar o ano com chave de ouro aqui em Três Lagoas. Quem quiser participar, como faz? Então, para fazer a inscrição, pode estar entrando em contato com a gente, depois a gente pode deixar o número aí, ou entrar no site kamaisclube.com.br, lá as inscrições estão abertas ainda. Qual que vai ser a premiação? A premiação, nós temos mais de 5 mil reais em premiação para a categoria Elite, e premiação em troféu de 5 em 5 anos para todas as categorias, são mais de 200 troféus premiados aí. E qual que vai ser o ponto de partida? Então, a largada e a chegada é no Balneário Municipal. Como é um circuito, o atleta faz, volta no circuito, e vai sempre estar passando aqui pelo Balneário. Então todas as pessoas que vão estar aqui no Balneário vão poder vivenciar essa disputa dos atletas aqui. Algo bem legal, bem diferente, já mais visto aqui em Três Lagoas. Então, vamos lá.